Para mim, e quando eu penso em parar, lembro que me amou, sei, olhar para mim, e quando eu penso em desistir, E quando eu penso em desistir, para mim, e quando eu penso em desistir, eu penso em desistir, Não chegássemos até aqui Mas o Senhor nos permitiu Estar hoje aqui E nos permitiu O Senhor está aqui com júbilo Com o coração alegre E regozijante Porque sabemos Senhor Que há corações Enclamados pela tua glória Nesse lugar Para prestar uma pura adoração Que o Senhor receba Que o Senhor receba Todo louvor Que o Senhor receba toda glória Que o Senhor seja o centro Das atenções E de toda adoração Nessa noite e sempre É o que te pedimos Senhor Venha abençoar a cada pessoa Que está aqui, a cada grupo Em nome de Jesus Amém Declaramos aberto 18º Louvai a Deus com danças Corações em chamas Amém Não me separa de Ti O Teu amor Me atraí E eu não quero mais E aí Entra tudo aqui, a tua casa está pronto Estamos esperando pra te encontrar Brilhe a tua glória e nos envolva com teu fogo Vem e toma o teu lugar Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre Cantaremos Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre Cantaremos Osana Osana Vem 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 Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre Osana 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 Vem 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 Chegando o céu 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 Nós invocamos Aceite a chama Que venha O teu reino Diga Nós nos veremos E tudo entendemos Pra sempre Voltaremos Nós nos veremos Aceite a chama Que venha Que venha o meu reino Que venha o meu reino Nós nos veremos Que venha o meu reino Que venha o meu reino Cantaremos Você ama Você ama O mais 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 Nós nos veremos Nós nos veremos O céu O céu O céu O céu Aleluia, glória a Deus Quantos vieram com o coração preparados para serem incendiados nesta noite? Amém? Nós estamos com o nosso coração preparados para sair daqui em chamas Porque o Senhor estará aqui Toda a expressão de louvor que será ministrada aqui É para que o seu Espírito desça e incendeie o nosso coração com a sua presença Eu quero dar bem-vindos a todos ao nosso 18º Louvai a Deus com Danças Quero fazer menção que todos os grupos que estão se apresentando aqui Fazem parte da Igreja de Deus Missionária Todos nós tivemos um tempo de preparação Para que Deus recebesse esta adoração Este louvor Como um cheiro agradável às suas narinas E como uma oferta agradável ao seu coração E nesta noite nós te convidamos juntamente com todos os integrantes da Igreja de Deus Missionárias Com todos os dançarinos que fazem parte do teatro Para adorar ao Senhor E saímos daqui com o coração em chamas Porque esta é a proposta de Deus nesta noite Sair e incendiar o coração Os dois discípulos quando eles estavam no caminho de Emmaus Que eles notaram Quando eles sentaram a mesa com Jesus no partir do pão Que eles reconheceram a Jesus Eles não se puderam conter Os corações deles se incendiaram E nesta noite é esta proposta que nós estamos Que o nosso coração seja incendiado com a presença de Jesus Eu te convido nesta noite a se desligar de tudo E preparar o teu coração para ser incendiado Amém? Sejam bem-vindos ao 18º Adeus Louvai a Deus com dança Que Deus abençoe a todos Minhas lamparinas Estão acesas Só estou esperando O barulho dos teus passos Em direção à porta É só bater que eu Vou abrir pra você Entra É só bater que eu Vou abrir pra você Entra E eu já coloquei As minhas vestes Estão só te esperando Vem Vamos dançar Maranata 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 Ah, é só bater que eu entrar, eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vamos dançar, Maranata, Maranata, eu já coloquei as minhas vestes, estou só te esperando, estou só te esperando, vamos dançar, Maranata, 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 Maranata Pode morar aqui Pode morar aqui Tem fogo nos olhos Eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Meu noivo esperado Eu abro a minha casa Pode morar aqui Pode morar aqui Mananaca, Mananaca Estamos descendo Estamos descendo Queremos te ver Queremos te ver Vem, vem, vem Eu já coloquei As minhas vestes brancas Estou só te esperando Vem, vamos dançar Sem fogo, sem fogo, sem fogo Sem fogo nos olhos Eu não imaginava Eu não imaginava Eu não imaginava Eu não imaginava Vem, vem, vem Eu quero te ver Eu quero te ver Amém. 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 Jesus disse, você é a luz do mundo, então deixe a sua luz brilhar. Não importa o dia nem a hora, deixe a luz brilhar em todo lugar. Acesa a luz na escuridão, deixe a sua luz brilhar. Não esconda não, deixe iluminar, Jesus é a luz que está em seu coração. Jesus disse, você é a luz do mundo, então deixe a sua luz brilhar. Não importa o dia nem a hora, deixe a luz brilhar em todo lugar. Acesa a luz da escuridão, deixe a sua luz brilhar. Não esconda não, deixe a sua luz brilhar. Não esconda não, deixe iluminar, Jesus é a luz que está em seu coração. Minha pequena luz, vou deixar brilhar. 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 Minha pequena luz Vou deixar brilhar Minha pequena luz Vou deixar brilhar Vou deixar se brilhar Todo dia Todo dia, em todo lugar Vou deixar minha luz brilhar Mas vê da luz Na escuridão Deixa a sua luz brilhar Não esconda não Deixa iluminar Jesus é a luz que está em seu coração Jesus é a luz que está em seu coração Acerca a luz Jesus é a luz que está em seu coração Deixa a luz a luz Não esconde seguramente E a luz que está em seu coração A luz que está em seu coração Não esconde Não esconde Não esconde Que está em seu coração A CIDADE NO BRASIL 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 PERFUMAMOS A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Amém. 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 Verdadeira missão. Amém. Amém. Eu vivo a tua igreja de novo. Faça a chama até nesse povo. Como eram os primeiros cristãos. Ó meu Deus. Reviva a tua igreja de novo. Faz a chama até nesse povo. Começando em teu coração. Eu queria ver. A bravura dos santos em plena arena. Enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava. Se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue. Sob o sangue tombavam nas ruas. Chegavam nos céus com vitória nas mãos. É um exemplo pra mim. Amém. 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 O seu fogo aqui Vem me incendiar Sou o teu altar Vem Espírito de Deus Estou aqui, ó Deus Vem queimar em mim Acende outra vez O seu fogo aqui Vem me incendiar Sou o teu altar Vem Espírito de Deus Vem me incendiar 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 Espírito de Deus Ele preparou a lenha Para o altar Mas o cordeiro Se entregou Em meu lugar O que era Morte e vida Se tornou Um sacrifício Sou Faz Arder Teu fogo Em meu coração Faz Arder Teu fogo Em meu coração Ele preparou A lenha Para o altar Mas o cordeiro Se entregou Em meu lugar O que era O que era Morte e vida Se tornou Um sacrifício Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Ele Eu sou Eu sou Teu fogo Em meu coração Eu sou Eu sou Eu sou Fais a Deus Devado em meu coração Fais a Deus Devado em meu coração Enquanto a chama queimar Faz fogo do céu descer Tu tens todo o poder Enquanto a chama queimar Faz fogo do céu descer Tu tens todo o poder Enquanto a chama queimar Faz fogo do céu descer Tu tens todo o poder Faz fogo do céu descer Tu tens todo o poder Enquanto a chama queimar Faz fogo do céu descer Tu tens todo o poder Tu tens todo o poder Nós cremos Nós cremos no teu poder Nós cremos Deus Nós cremos Deus Tu tens todo o poder Tu tens todo o poder Tu tens todo o poder Tchau Tu tens todo o poder Tu tens todo o poder Estão dito Tchau E aí 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 Pois quando estás Nesse lugar Tua graça Invade Em mim Senhor Formoso És Tua face Eu quero ver Pois quando estás Nesse lugar Tua graça Invade Invade Em mim Tua graça Invade Em mim Acende A chama Ó Pai Que uma vez Brilhou Vem limpar Brilhar Esclarecer O meu Primeiro Amor Vem 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 Acende Deus Acende A chama Ó Pai Que uma Que uma Vez Brilhou Vem 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 Virar Vem Escondem Ser O meu Primeiro Amor Em O meu primeiro amor Ele é o Senhor Tua verdade vai sempre reinar Terra e céu Glorificam Seu santo nome Ele é exaltado, o Rei é exaltado Oh, ei, meu Senhor Tua verdade vai sempre reinar Terra e céu Glorificam Seu santo nome Ele é exaltado, o Rei é exaltado Ele é exaltado, o Rei é exaltado Ele é exaltado, o Rei é exaltado Vem limpar, brilhar, esplandecer O meu primeiro amor Ele é exaltado, o Rei é exaltado 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 A CIDADE NO BRASIL Esse será ação. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí Aleluia E aí Vai pegar fogo Eu te louvar Te louvarei E aí Eu entro E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aleluia Te louvarei Eu E aí 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 Amém. 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 Ficai em Jerusalém Até que do alto Sejais revestidos de poder Vem comigo Eu mandarei o Consolador E quando vier Ele dará graça E temor Os desistiram Voltaram pra casa Mais cento e vinte Halificaram Quando de repente Ouviu-se o som E dos quatro cantos Um vento soprou Vem como Lagareda de fogo Vem como Lagareda de fogo E pousa sobre cada um de nós E pousa sobre cada um de nós Vem como Lagareda de fogo Vem como Lagareda de fogo E pousa sobre cada um de nós E pousa sobre cada um de nós Vem como Lagareda de fogo Vem com a parede de fogo E força sobre cada um de nós E força sobre cada um de nós Vem com a parede de fogo E força sobre cada um de nós Vem com o teu fogo Reacende a chama Sopra teu vento, vem nos inflama Aqui estamos, Senhor Aqui estamos, Senhor Vem com teu fogo, vem acender a chama Sopra teu vento, vem nos inflama Aqui estamos, Senhor Aqui estamos, Senhor Vem como uma varela de fogo Vem como uma varela de fogo E força sobre cada um de nós E força sobre cada um de nós Vem como uma varela de fogo Vem como uma varela de fogo E força sobre cada um de nós E força sobre cada um de nós Vem como uma varela de fogo Vem como a parede adivinou E conta sobre cada um de nós 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 Não dá que não sairei Até que vida se encontre em suas veias Se eu sussurro, eu oro, eu grito por você Se eu sussurro, eu oro, eu grito por você Brasil 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 E as suas brasas Se eu sussurro Se eu sussurro Se eu sussurro Se eu sussurro Eu oro, eu grito por você Se eu sussurro Se eu sussurro Eu oro, eu grito por você Se eu sussurro Brasil 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 Que as suas brasas Se eu sussurro Se eu sussurro Estou, Brasil Estou, Brasil A pátria amada Essa é a verdade Sobre você Terra adorada Entre outras Entre outras filhas Estou, Brasil A pátria amada Aleluia Eu nunca chorei tanto Eu nunca chorei tanto no Louvai a Deus com Danças Como eu chorei hoje Desde a primeira apresentação Temos sido tocado por Deus nesta noite Nós tivemos Três encontros Três encontros diferenciados Aonde Tivemos participando De três Reuniões de primícias Uma lá no município De Muricidos Portela Outro lá em Piripiri E outro aqui na sede Nós sentimos Deus No lugar De uma forma Intensa E poderosa E eu quero dizer Para vocês Que a proposta De corações em chama É muito Mais do que você pensa Depois deste período Pandêmico que passamos A proposta De Deus É que nossos corações Sejam incendiados Pela presença Do Senhor Como fora dito A vida do homem E eles iam Conversando Discutindo Como pode isso De repente Um forasteiro Entra no meio deles E começa a conversar com eles E contando tudo Que diz ao seu respeito Em todas as escrituras Passando pelos profetas Ele ouviu Ele falar Ele estava ouvindo Aquele forasteiro Falar Foram tomados Pela mensagem Dele Quando chegaram Na aldeia de Amaus Aquele forasteiro Ia passando E ele disse Não vá Fica mais Um pouquinho Fica mais Entra na nossa Casa Aquele homem entrou Na casa deles Eles preparam Uma mesa De uma ceia De uma merenda De um jantar E eles entregam O pão Para aquele forasteiro Aquele desconhecido Da graça O dono da casa Só entrega A oportunidade Ou dá oportunidade Para quem De direito Venha da graça Quando é identificado Que naquela pessoa Tem autoridade E ele pegou O pão Pastindo o pão Quem está comigo Aqui Eles olharam Para ele Ele paste o pão Igual Jesus A forma De ele paste o pão É igual Nosso Senhor Ele levanta O pão E dá graças A forma De ele agradecer Igual o Senhor E eles abriram os olhos E disseram É ele É ele Ele é o nosso Senhor Ele Ressuscitou E vive Para todos Sempre Jesus desaparece Na frente deles E eles E eles disseram Um ao outro Tu não Identificou Não Que quando ele falava Os nossos corações Arrediam Tu não sentiu Não Que quando ele falava Das Escrituras Nós sentimos Nosso coração Arder Arder Dentro de nós Eu quero trazer A palavra Para O nosso 18º Louvai a Deus Condência Não Incendiava O nosso coração Quem está Comigo Quem pode acender Essa luz aqui Para ver esse povo aqui Me acende a luz em todo Aí Eu quero dizer Para vocês Quero liberar isso Nesta noite Como profeta Todas as luzes As laterais Também Eu quero dizer Para vocês Como profeta Nesses dias Quem está Comigo aqui Nesses dias Diante das Ministrações Que foram feitas Diante das Palavras Que recebemos Diante da unção Que foi derramada Diante das Inspirações Que foram Postas Pelo Espírito Santo Em nossas vidas Ele Ele Aquele que Ressuscitou E vive Para todos Sempre Vai Incendiar Corações Quem recebe Nesta noite Ai Deus Eu creio nisso Eu estou sem retorno Eu estou sem retorno Eu creio nisso E esta verdade soberana de Deus Vem Sobre Nós Vem Sobre Nós Vem Pode ser na inércia do sono Aonde quer Deus Vai Tocar Em você Nós Estávamos aqui Domingo passado Pela manhã De repente Paramos No meio da Da Administração Das primícias E Vem uma palavra muito intensa No meu coração Ninguém vai falar nada Ouça Deus Falar E de repente Saiu uma unção gloriosa Neste lugar Uma irmã Começou a gritar Outra Começou a profetizar E Deus Começou a falar De uma forma Tão linda Que Para algumas Que ouviram a voz Do Senhor Começaram A ficar Assustada Diante da palavra Que ouviram Eu quero dizer Para vocês Nesta noite Que as danças Que foram ministradas As peças Que foram apresentadas Tem só uma palavra Que o Senhor Incendeie A sua igreja Que o Senhor Incendeie Seu coração Que a unção Poderosa De Deus Venha sobre Esta nação E a glória Do Senhor Seja derramado Em toda casa Quem recebe Isso Quem pode Aplaudir O Senhor Nosso Deus Uou Eu te convido A ficar de pé Aleluia Aleluia Eu queria que eu subisse Para aqui a frente Os grupos Que estão atrás Liberasse os grupos Vamos para entrar Nós vamos orar Eu quero agradecer Eu quero agradecer O pastor Francisco Lá de Piripir Presbítero Cléber Alves Lá de Brasileira Os irmãos Que vieram lá De São Luís Os que vieram Do Caxengó Os que vieram Do Estreito Os que vieram Lá de Muricidos Portela Do Pau d'água Os que vieram De Joaquim Pires Lá das contendas Lá do Marajá Dos Almeidas Lá do interior Lá do Survenil Os que vieram Lá do Macapá Os que estão aqui Da cidade Os que vieram Lá do São Vicente Paula Todos vocês Os demais grupos Lá de Araioses Todos vocês Deus abençoe Poderosamente Estão da mão para cá Pela unção poderosa Que está em Cristo Jesus Pelo poder soberano Que há na sua palavra Pelas promessas Que estão nelas Para serem materializadas É nós Crendo que nós iremos Passar Seremos a geração Do grande avivamento Eu profetizo Sobre a tua vida Coração incendiado Pela presença Do Espírito Santo Sejam incendiados Somente eles Somente eles Vocês podem gritar comigo assim ó Incendeia Senhor A tua igreja Um, dois, três, vamos lá Incendeia Senhor A tua igreja É só eles É só eles Um, dois, três, vamos lá Incendeia Senhor A tua igreja Só vocês Incendeia Senhor A tua igreja Tem mais gente aqui pessoal Tem mais gente aqui Todo judô Incendeia Senhor A tua igreja Que Deus abençoe todos Pois calmo Que Deus abençoe todos Que Deus abençoe Regional Já lembro Que Deus abençoe Na semana Todos Juntos Que Deus abençoe Pra, need Pósitos A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL